Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Belezinha, belezinha? Pessoal, é o seguinte, vários carros aí tem o problema de embaçamento, né galera? Principalmente quando tá chovendo ali, que a gente tem que fechar todos os vidros do carro, né? Ou então no inverno também, que tem que andar ali com os vidros fechados pra não entrar frio, aquele gelo total, né? E vários carros embaçam muito, tá pessoal? O meu é um deles, tá? Então hoje eu vou ensinar vocês a aplicar aí, tá? O melhor anti embaçador de vidros que existe, galera. Isso aqui, ó, detergente, tá? Eu sei que tem várias pessoas que não vão acreditar, mas faça o teste aí no seu próprio carro. Eu já tenho um vídeo no meu canal falando do detergente, que ele é o melhor anti embaçador de para-brisas de carro, tá galera? Ele não é um desembassador, ele é um anti embaçador, tá? Então ele previne o embaçamento. Só que tem gente que tem dúvidas na aplicação dele, tá galera? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como aplicar o detergente aí, que vai durar uns 15 ou 20 dias o efeito, tá? Já chegou a durar no meu carro aqui uns 20 e poucos dias o efeito do anti embaçamento, tá? É no meu carro, é nos vídeos, tá? No vídeo, principalmente da frente, que é o vídeo que... Ah, opa, desfocou aqui agora. Desfocou, galera. Ô, chatice, odeio quando faz isso, viu galera? Principalmente o vídeo da frente, tá? O parabéns aqui é um vídeo que a gente tem que ver, né? Porque a gente tá dirigindo, então tem que olhar pra frente. Então, o que vocês vão fazer, galera? Ó, buchinha, tá? Buchinha aqui seca, tá? Buchinha seca. Não é pra estar com água, que senão é fazer espuma, tá? Vai chegar aqui, ó. Vai jogar o detergente puro, tá galera? Ó, ó. Joga o detergente puro, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui caindo. Vou colocar aqui, que acho que dá pra ver caindo, né? Ó, aí ó. Joga o detergente puro na buchinha, galera, ó. E aplica no parabéns ou em qualquer vidro interno do carro que você quiser. Opa, caiu aqui, mas eu já pego. Aí, ó. Tá? E aplica, ó. Assim, galera, ó. Aí, ó. Olha como é que fica, ó. Depois ele some esse efeitinho aqui, tá galera? Tá? Ele vai ficar assim meio riscadinho, pá, né? Não riscadinho, com esse efeito, né? De riscado assim, ó. Tá? Pode aplicar sem dó o detergente puro, tá galera? Pra ficar aí com o efeito anti embaçador de vidros, tá? Igual eu falei aqui, né? Aqui agora em São Paulo, a gente tá vivendo aí primavera, verão. Que é já um mês de chuva também, né galera? Então, ó. Com a buchinha, um paninho, o detergente puro, tá galera? Vocês vão ver que vocês vão ter aí o efeito, tá? Do melhor anti embaçador de vidros que existe aí pra carro, tá? Tem muita gente que usa álcool, né? Álcool gel, pá. Também funciona, mas o álcool gel, o que que acontece? Ele tem o efeito muito pouco, tá galera? Ele dura muito pouco o efeito, tá? Aqui, ó. Você vai ter uns 20 dias, tá? Se você quiser aplicar uma vez por mês, aí uma vez a cada 25 dias. Beleza, galera. Esse daqui, ó. Pode entrar 300 pessoas dentro do seu carro, fechar o carro inteiro. Todo mundo ficar respirando aqui dentro que não vai embaçar nada, tá galera? É só aplicar o detergente puro. Como eu falei, ele vai dar esse efeito assim, ó. Tá? Meio que como se fossem umas riscas assim, né? De coisa, mas depois some. Depois que ele seca, ele some. O importante é ele secar aqui, ó. Então, detergente puro mais uma vez, galera. Aplicou aqui o detergente puro, ó. Tá? Mete no vidro aí. Passa sem dó no vidro. Você pode passar a vontade, tá? Não vai ficar manchado. Não vai ficar só que a buchinha tem que estar limpa, tá galera? Não vai pegar uma bucha com gordura aí da pia aí da sua casa, da cozinha aí. Que vai ficar engordurado o seu vidro. Então, o certo é comprar uma buchinha até se você quiser. Só pra fazer isso aqui. Tá bom? Eu tenho uma buchinha aqui que não tá com gordura, tá? Então, depois que secar, ele fica normal, tá galera? Não fica aspecto de nada, tá? Aplicou aqui, ó. Você vai ver que você pode colocar 300 pessoas dentro do seu carro aí. Que você vai ter um ótimo anti-embaçador de vidros, tá galera? Aí pra andar no verão aí, com chuva, né? Pra andar também aí no inverno. Ó, conforme ele vai secando, ele já vai sumindo, ó. Tá vendo que ele tá com tipo uns risquinhos assim, um efeito de risquinho, né? Aí aqui, ó, que eu apliquei, já tá sumindo já, ó. Ó, ele vai secando e ele vai sumindo, tá galera? Vocês vão ver que vocês vão ter aí um ótimo anti-embaçador, tá? Não é desembaçador, galera. É um anti-embaçador, já falei. Aí no seu carro, tá? Super barato. Qualquer detergente, tá? Esse daqui é até um de baixa qualidade da marca Suprema, né? Legal passar o IP e tudo aí. Um bom brilho e tal, né? Um minuano, né? No oferecimento de mil nuanos. Então tá aí, galera, tá? O melhor anti-embaçador de vidros, detergente puro, tá? Aplique no companhinho limpo ou então uma buchinha sem gordura, tá? Ó, 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 ó como já tá sumindo, ó. Aí, ó, ó. Tá, pode aplicar puro mesmo. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal e tamo junto, galera. Me sigam nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e VigoVídeo. Arroba DJ Aldo Amorim. Se inscreva no canal. Valeu, tamo junto.